Cara, pra gente tá bacana, primeiro dia a gente tava com uma regulagem não tão boa de suspensão, a gente acabou perdendo muito tempo, ficamos numa classificação que eu acredito não era nossa, fizemos décimo quarto, a equipe reconfigurou o carro a partir do segundo dia, começamos a andar, acho que onde é o nosso lugar de andar, em sétimo, oitavo, sexto, que eu acho que, dadas as condições do nosso carro, ser um veículo mais antigo, com menos tecnologia do que os concorrentes, acho que é o lugar certo da gente andar. Só que desde o começo eu tinha uma meta, que eu passei pra Gunther, de ser um dia de cada vez. Se a gente conseguir se manter todo dia dentro dessa meta, eu tenho certeza que o resultado lá no final vai ser muito bom. Terceiro dia, hoje é o quinto, terceiro dia, infelizmente a gente teve um acidente com um TV, por conta de um outro veículo que não tava dando passagem, tô com cuidado do acidentado, já nada a ver com a história, acabou sobrando pra ele, e o acidente acabou custando pra gente mais de 10 minutos. E por conta disso a gente perdeu a liderança da categoria, mas estamos 20 segundos só atrás do quinto na geral e o primeiro da nossa categoria, e quem sair na frente amanhã praticamente, acho que garante o título da categoria, isso é difícil buscar depois. Hoje, apesar de ser jalapão, não é um dia tão pesado, tão absurdo, em especial são 300 quilômetros só, acho que amanhã que o bicho vai pegar mesmo. Quem souber poupar o carro hoje, tiver o carro inteiro pra amanhã, como é a etapa maratona, a gente não vai ter manutenção, mas o carro é extremamente confiável, o carro é muito bem construído, e a gente tá confiando nisso pra sair bem amanhã e amanhã buscar essa diferença.